Pois bem, a gente tá aqui, oito meses depois do que aconteceu aqui no Jardim Pantanal, então não ficou sabendo que hoje não nasceu, e a gente tá vendo o que é que tá acontecendo aqui, porque a gente não esquece, a gente volta pra ver, depois a gente cobra. A gente tá aqui, a gente tá no primeiro andar, e vai vendo como dão os prédios aqui no primeiro andar. Me segue aí, ô câmera, vamos entrar aí no apartamento. Cuidado aqui, ó. Vocês podem ver o abacadado, ó, ele chegou. E a gente tá aqui, o governo garça, por tanta gente, tanta gente sorprenda, passando fome, aí caça um dinheiro pra mostrar, e olha só como é que tá, tá completamente longe, a gente segue aqui, ô câmera, a gente vai ver como é que tá o banheiro, o plato. Aqui tá, tem água, não me engano, tá, chegada, as coisas dos moradores aí tão jogadas. Uma cara, uma cara praticamente, uma cara plantada. Uma cara, praticamente uma cara plantada.